Pessoal, é o logaritmo com a base E, vocês sabem disso, né? Deixa eu repetir isso aqui dentro rapidinho, olha só. Bom, A ao quadrado eu posso escrever como A vezes A, né? Raiz quadrada de menos 1, lembra, não? Número imaginário, né? Unidade imaginária. Então, olha só, aplicando a propriedade aqui do logaritmo, esse cara elevado a esse, E elevado a 1, que é E mesmo, tem que ser igual aqui, ó, a T vezes Nzão, vezes A, vezes A. Tranquilão? Bom, isso aqui que está dividindo, vai para o outro lado multiplicando também, vai ficar aqui, ó, I vezes Z, vezes F. Como eu tenho uma igualdade, eu posso multiplicar os dois lados por L. Posso multiplicar por L, posso multiplicar por L, dá no mesmo, né? Ah, e outra coisa, como está tudo multiplicando, a ordem dos fatores não interfere em nada, né? Posso mudar a posição aqui, ó, F vezes E, vezes L, vezes I, vezes Z, igual a N vezes A, né? Vezes T, vezes...